É sabadão meu bom, eu no toque da falqueira Tocando os canhão, roletando as quebrada Saí do aracilha, fui pro primavera Subi no emile, passei lá no lake, cortando pelas quebradas Eu pulo lá pro piratiniga, lá tem buceta demais Cada cantada uma delas que pisca, e o garupa já tá ligado Se vê a VT dá um selfie aqui do lago Deixa ela vir na bota, deixa ligar o giroflex Deixa eles dar a voz de um quadro, vai, vai moleque Desce que o menor não vai parar Tá tocando os foguetes da Nase, embica pra Dutra sentir dar o já Pra não moer nas quebrada E entra lá pro aracilha Deixa a falqueira no meio da mata Junto com a R1250, edição ilimitada Tem várias delas muqueada E lá na mata, tem várias delas muqueada Ela tem a tal da ro, tem a injetada e tem a carburada Tem a tal da titãzinha Toda ferroada e tá com a LED do lado É a mais breque e tá quebrada É a mais breque e tá quebrada Que o menor não vai parar Tá tocando os foguetes da Nase, embica pra Dutra sentir dar o já Pra não moer nas quebrada E entra lá pro aracilha Deixa a falqueira no meio da mata Junto com a R1250, edição ilimitada E lá na mata, tem várias delas muqueada E lá na mata, tem várias delas muqueada Ela tem a tal da ro, tem a injetada e tem a carburada Tem a tal da titãzinha Toda ferroada e tá com a LED do lado É a mais breque e tá quebrada É a mais breque e tá quebrada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas É sabadão, meu bom Eu no toque da falqueira Tocando os canhão Boletando as quebrada inteira Saí do aracilha